O Beat Jump é uma função que nos permite absaltar alguns beats da música. Você vai ver que eu posso fazer alguns saltos. Se você quiser saltar com loop, é só fazer um loop e fazer os saltos novamente. Caso você queira algum outro valor, utilize o mouse, movendo tanto para a direita quanto para a esquerda, você terá alguns valores diferentes.